Meus sinais Teu olhar não me dizes a quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que diminuído te conheço Quando chove, quando faz frio Outro plano te devoraria A água e a água é muito claro É um milagre do que Deus criou Pensando em você Fez a minha laranja de pesos do nosso alvo Sem pensar em nada Fez a minha vida O que te deu Sem contar os dias que me faz correr Sem saber de ti Jogado à solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida A água e a água é muito claro A água e a água é muito claro A água e a água é muito claro Eu sinais Vem confundendo a cabeça Mas parece que tu és poder Te devorou Eu olhar não me dizes a quem tu és Mesmo assim eu te devoro E ouvir Número a água e a água é muito claro O que te ignoro, te conheço, quando não há um áspera Todo bandido, a colheria da Marta, alemão de carne É um milagre, o que me mostrou pensando em você Desde a minha lágrima, de abenço de nossa luz Quarenta, talvez a minha vida, o que te deu? O que me faz, sem saber de ti, jogado a solidão Mas e dessa vez eu quero outra vida? O que me faz, sem saber de ti, jogado a solidão Eu te ver, sem saber de ti, eu te ver, é esperar por você Eu quero mesmo te ouvir Pra esperar, esperar De morar Eu sei Eu sei Eu sei